O André é portador de fibrose cística, desde pequeno, descobriu com um ano de idade, então ele vinha bem até os 10 anos de idade, só que hoje em dia o André está necessitando de oxigênio, o oxigênio dele é 24 horas, a prefeitura tinha fornecido o concentrador, mas o concentrador não é suficiente para o André, tem que ser o cilindro, o cilindro que é esse daqui, que é o cilindro, esse que o André toma, ele está com o fluxo de 9 litros, que ele está usando, então é bastante que ele está usando. E por enquanto eu ainda não consegui judicialmente, consegue, mas tem um todo caminho aí para entrar na justiça para estar conseguindo. Enquanto isso, eu gostaria de pedir ajuda a cada um de vocês, que possa estar ajudando o André a manter em casa, a estar em casa com a família, com seus irmãos, com o pai, porque se a gente não conseguir o oxigênio, o André tem que ficar internado no hospital, porque é só lá que fornece o oxigênio de cilindro, né? Então eu gostaria muito que vocês pudessem estar ajudando, o André está aí em casa, se você puder ajudar tem o Pix, né? Que vai estar na descrição do vídeo, que eles vão colocar na descrição do vídeo, e vocês possam estar ajudando o André para estar aí em casa, conosco.